Salve meu querido, não esqueça de entrar no grupo oficial do WhatsApp da Global Cards que está na descrição. Lá você vai encontrar mais baratos jogos para Xbox, assinatura Game Pass, Live Gold e muito mais. Link na descrição. E aí, beleza? Aqui quem fala é o Muca, trazendo para você mais um vídeo aqui no Forza Horizon 5. E hoje a gente vai dar uma olhada aqui na nova McLaren que chegou aí para a gente. Lembrando que ainda dá tempo de pegar esse carro, né? Baseado na data que você está vendo esse vídeo, tá? Então a gente vai fazer umas configurações nesse carro aqui. Eu acredito que uma opção bacana para ele que é na classe S1. Na classe S2 até vai, mas ele vai ficar um pouco mais difícil de controlar. Então eu vou fazer uma versão na classe S1 só para a gente fazer uns testes aqui. Eu quero ver se esse carro aqui, RWD, com controle de tração ativado, eu quero ver se vai segurar demais o carro para a gente fazer um teste. Então você está vendo aqui que ele está na classe S2, né? Mas eu acho que a AGL dele não é muito boa para a classe S2. Esse carro aqui a gente não tem opção de troca de motor. Deveria ter outras opções de troca de motor para a gente dar um downgrade nesse carro aqui e colocar mais peças, né? Eu não sei por que não tem a opção, velho. Eu fiquei muito chateado. Tinha que ter mais opções de troca de motor. Eu não vou colocar aerofólio do Forza nesse carro aqui porque, velho, vai acabar com a estética do carro, na minha opinião, né? E já que ele não é tão competitivo assim, então vamos aproveitar ele mais nessa pegada original dele mesmo, né? Ele tem um para-choque do Forza. Eu não sei para que um modelo desse aqui semi-pista com esse pacote aerodinâmico absurdo. Ele ainda tem que colocar aerofólio do Forza e para-choque do Forza. Para mim é loucura. Como eu vou colocar esse carro na classe S1, eu vou ter que dar um downgrade nele, né? Eu vou ter que colocar aqui pneu de rali, que vai baixar o nível de aderência desse carro. Ele aqui com o pneu original. Esse pneu original dele aqui, ele está com a aderência de carro S1, só que ele está na classe S2, então não vai dar, né? Então a gente vai ter que colocar ele na classe S1 aqui, com o pneu de rali. Vou colocar a largura de pneu aqui traseiro. Vai subir bastante aqui o nível do carro. A gente não tem margens para fazer muita coisa aqui, não. Então eu vou colocar para melhorar a aerodinâmica do carro. Aqui no conjunto de transmissão, a gente tem a opção aqui de colocar a transmissão de corrida. Eu acho que essa transmissão aqui é de seis marchas, né? Ah, não. Tem aqui, ó. De seis marchas aqui. Vou colocar a transmissão de seis marchas nesse carro. Linha de transmissão eu vou colocar para me reduzir aqui o peso aqui. O que eu puder reduzir de peso está bom. Diferencial, vou colocar o diferencial de corrida. Lembrando que essa versão aqui eu vou fazer tração traseira. A gente vai ver como é que ele se comporta com o controle de tração ligado. Você vai segurar demais. Plataforma e controle, redução de peso não dá para a gente colocar, senão ele vai para a classe S2, né? O ideal seria isso aqui, ó. 1.200 kg, 700 de potência. Essa aceleração GS lateral aqui com essa redução de peso na classe S1 ia ficar muito bom. Eu acho que esse carro aqui, ele está em um nível muito alto. Ele deveria ser classe S1, né? Agora restou para a gente colocar algumas peças aqui de motor, né? Eu gosto de priorizar aqui os pistões para a gente ver aqui, ó. Já conseguimos chegar aqui na classe S1. Deixa eu ver se dá para colocar aqui volante de motor. Dá para a gente colocar até essa opção aqui. Eu podia até vir aqui na conversão e colocar ele AWD, né? Tracionar as quatro rodas para ficar mais fácil para quem está iniciando no jogo. Só que a gente aumenta mais de 50 kg aqui, né? A gente aumenta mais de 50 kg, o carro fica mais fácil de controlar. Porém, ele perde um pouco de GL e fica mais pesado. Então, a gente pode tentar andar com esse carro aqui com controle de tração ligado e ver se a gente consegue ter um desempenho bacana. Porque ele AWD ou tração traseira vai ser o mesmo desempenho praticamente. Então, eu prefiro deixar a tração traseira. Então, terminamos aqui. Eu vou instalar. Então, está pronto aqui o nosso carro bichão. É bonito demais esse carro. Eu não sei se eu coloco um nardo nele depois ou deixo essa cor aqui. Eu acho que azul também ia ficar da hora. Deixe aí nos comentários qual é a cor que você acha que ia ficar interessante esse carro aqui. Mano, eu vou entrar aqui no circuito do México, no modo rivais, né? Eu vou ver o que eu consigo extrair de tempo aqui nesse circuito para esse carro. Vamos lá. Então, vamos lá. Aquele esquema meio acelerador aqui na largada, né? Só para não afetar muito o controle de tração. Depois, vai embora. Eu vejo que nas primeiras marchas aqui o TCR ali, o controle de tração, ele dá uma ativada. Dá para você observar ali no contagiro, né? Mas a arrancada foi bem mais tranquila comparado com o carro com o controle de tração desligado, né? A gente pode ver aqui. Você pode comparar com outros modelos. E ontem eu fiz um teste no finalzinho da nossa live da Twitch. E se você não me acompanha na Twitch, o link está na descrição. Eu testei alguns carros na classe alta, tipo S1, S2. Eu vejo que os carros não dependem tanto do TCR, controle de tração. Então, para quem está iniciando aí, é bacana, né? Para quem está iniciando na classe S1, S2, principalmente RWD. Nas classes baixas, eu vejo que os carros ativam muito o controle de tração, né? Porque é uma potência muito grande comparado com o pneu que eles utilizam, os carros, né? Então, deve ativar muito mais do que nessas classes aqui, que os carros já têm um grip, né? Uma aderência muito boa. Vamos lá. Aqui é mais um exemplo para você. Eu queria trazer esse carro novo aqui para te mostrar. É um carro que... Para mim, o problema aqui é que deveria ter opções de downgrade nesse carro aqui. Deveria ter a opção de a gente trocar o motor dele. Não deveria ter vindo com opções de colocar aerofólio e para-choque de força, que é uma coisa bizarra, né? Você olha para esse carro aqui. É um carro que... Ele é um LT, né? É um Long Tail, né? Esse LT é designado para os carros semipista da categoria GT1 e tal. Aquela McLaren F1 GT lá, que tem uma traseirona, Long Tail, né? Então, olha, virou 58,7. Com o controle de tração ligado, achei que ele ia virar 1 minuto e 1, né? Ou seja, o controle de tração aqui eu não perdi desempenho, não. Está um carro AWD normal, né? Um carro AWD normal. Não estou falando de um Ford GT, né? Vira nessa casa de 58 aí. Agora, os RWD brabo, aí vai para a casa dos 56. Para jogador assim, normal que nem eu. Mas, né? Até que andou bem, não sofreu tanto, né? Eu vou ver em outras pistas aí, tipo Guanajuato, que escorrega para caramba. Mano, tem aquela tal de bola 8, né? Ou esse lugar... Pista chata é essa aqui, velho. Essa bola 8 aqui, ó. O lugar... Deixa eu ver se eu tenho um tempo aqui no rivais, né? Aperta Y aqui, ó. Deixa eu ver aqui se eu tiver tempo. E tem um Corvette C8. Ah, mas a volta está suja, né? Esse ícone amarelo aí quer dizer que a volta está suja. A gente pode fazer o seguinte. Eu vou meter um tempo sem controle de tração e um tempo com controle de tração para a gente ver se a diferença é muito grande, né? Então, eu já vou entrar aqui. Vamos lá com o nosso carro. Aperta Y Aperta Y Como você viu aí, a gente teve uma certa vantagem nesse caso aqui. Então, é bom a gente continuar analisando, tá? Eu vou te mostrar agora a configuração de tonagem que eu fiz nesse carro aqui para você copiar aí, quiser bater meu tempo, fazer alguma alteração no carro e tentar bater meu tempo. Tranquilidade. Mas antes, eu quero lembrar você que eu sou parceiro da Overclock. Tem muitos seguidores aqui do canal e da Twitch que consomem esse suplemento que é natural, tá? O pessoal está substituindo pelo energético. Ela patrocina jogadores do CS, Fortnite e outros jogos competitivos. Tanto para amador quanto para profissionais também. Então, se você quiser adquirir, quiser conhecer melhor esse produto, o link está na descrição. Se você for comprar, compra com o meu cupom que está na descrição aí também. E quando chegar, me marca no meu Instagram, que eu vou colocar lá no meu perfil do Instagram, tá? Me marca lá quando chegar, bonitinho. Tem muitos jogadores aí que já compraram, me marcaram no Instagram. Eu publiquei lá. Outros jogadores ainda estão esperando chegar para tirar a foto e me marcar. Então, é muito importante. Se você comprar com o meu cupom, me marca lá, beleza? Então, eu vou te mostrar a configuração de tunagem que eu fiz aqui no carro. Pressão de pneu não é muito baixa. A gente não está utilizando mais pressão muito baixa. Escala de marcha eu deixei dessa forma aqui. Mas se você quiser testar em alguma corrida de velocidade, ver se dá para você aumentar mais a aceleração do carro, você pode fazer a alteração que você quiser. A parte de alinhamento eu deixei padrão. Cambagem não está exagerada. Barres e estabilizador eu estou deixando na pegada do Forza Motor Sport, que eu já fiz vídeo falando sobre isso. Se o carro for um carro mais que sai de traseira, né? Que é o nosso caso aqui, eu deixo a dianteira um pouco mais rígida do que a traseira. Se for um carro que não sai de traseira, tem uma entrada de curva bacana, eu já deixo ao contrário. Então, você pode testar essa configuração, pode testar outra para você ver qual que é a melhor opção para você. Na parte das molas, eu deixei as molas estar bem flexível, né? Mas, mesmo assim, eu senti que o carro estava tendo alguns bumps quando eu subia na calçada. Então, se você quiser reduzir um pouco mais, reduzir um de cada aqui, principalmente aqui na parte de amortecimento, pode ficar à vontade. A aerodinâmica a gente não pode mexer, eu não sei por que esse carro aqui deveria ter essa opção. Isso aqui é um jogo arcade, né? Freio, esse carro vem com freio de corrida, não deveria vir com freio de corrida, né? A gente poderia ter a opção de tirar esse freio de corrida, que muitas vezes é inútil, para a gente colocar outras peças, né? De potência e redução de peso. Aqui na parte de aceleração, mesmo esse carro sem DRWD, você está vendo aqui que eu estou com 80 de aceleração. Isso aqui é o quê? Na hora que o carro vai entrar na curva, você desacelera. A desaceleração é de uma das rodas. E na hora que você vai acelerar na saída de curva, a roda do outro lado, ela te dá essa opção aqui de aceleração. Mesmo assim, o carro não está saindo de traseira. Você viu sem controle de tração, com controle de tração, o carro saía das curvas de boa, ainda mais naquela pista que é totalmente escorregadia. Então aqui, né? Se você quiser compartilhar, clica em gerenciador de configuração, salva a configuração. Clica aqui novamente, coloca o nome. Eu vou colocar RWDGG. Confirma. Ele já salva e pergunta se você quer compartilhar. Só mandar compartilhar. Então é isso. Deixe nos comentários o que você achou do vídeo. Se for comprar Overclock, não esquece de me marcar no Instagram quando chegar, beleza? E até o próximo vídeo.